Fala galerinha, meus amigos, Jack aqui pra mais um vídeo com vocês. Hoje eu ia estar trazendo aqui, pessoal, pra nós pescar um tubarão que foi liberado pra mim uma isca. Porém, nós vamos atrás de outro peixe. Outro peixe, muito top. Esse primeiro peixe aqui, ó, todo dia no evento tá liberando um peixe diferente. O peixe e abóbora nós não conseguimos pegar. O peixe carniceiro conseguimos pegar e eu tinha uma isca dele, eu ganhei uma isca. Porém, agora vamos atrás desse nofre. Eu não tenho uma isca dele, tá? Ó, pesque um peixe no lago Ness. Pesque um peixe nofre. A gente vai pescar o nofre. Tentar pegar ele, né? Vamos ver aqui, resgatar tudo que a gente tem pra resgatar. Vamos ver como é que tá a turminha do nosso clã aqui. Vamos doar aqui pra galera, né? Vamos ver como é que tá a galerinha do clã. Tá aqui em cima. Ei, rapaz, o Pedro tá liderando com 1 milhão e 27 mil. Em seguida vem o Beskis, eu acho que é o nome dele. Depois o Silvio, depois tá nós. Vamos ter que passar essa galera, ó. E abaixo tá a galera todinha. Meu amigo do céu. Vamos passar a galera aí, né? Vamos passar o Pedro, vamos passar o Pedro. Ó. Aí a gente tem... A gente tem já a nossa vila aqui, ó. Ó, vamos recolher isso aqui, senão ele não produz mais. Vamos recolher. A gente bota pros lados pra ver o que é que tá faltando aqui pra construir. Ó, tá vendo? Depois a gente volta aqui. Vamos atrás desse filho e da peste desse peixe. Aí ele tá no lago... Lago... Tá no qual lago? No Ness? Aí tá aqui, ó. Ele apareceu hoje no lugar do... É esse aqui, ó. Apareceu no lugar do carniceiro. Ó. O que fala sobre ele. É o Nosfer. É o Nosferato. Grave seus anzóis neste... Sugador de sangue. Um verdadeiro predador noturno das profundezas. Ah, Jack, mas se tu não tenha... Ó, tipo aqui, ó. Botei aqui, ó. Eu posso equipar pra pescar esse peixe. Tu não tem a isca. O que é que tu faz? Faz aquilo que eu sempre falo. Ó, vem aqui e bota a primeira isca que é a Universal. E equipa ela. O bom é que ela tá bem elevada. Vamos abrir esses pacotes aqui. Não sai do vídeo. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Se vier essa isca dele, seria perfeito, cara. Seria um prêmio que o jogo estaria me dando. Se vier a isca dele. Meu Deus. Vamos lá. Vamos torcer. Ah. Vem, vem, vem. Ui, não. Veio, cara. Ah, eu queria que venha essa isca dele. Tem mais um pra abrir. Tem mais um. Por favor. Por favor. Vem a isca dele, cara. Do Nosfer. Por favor. Não custa nada. Nunca pedi nada, jovem. Vamos, vamos, vamos. Vai. Meu Deus. A truta arco-íris. Isso aqui também eu já tenho. Isso aqui também eu já tenho. Rapaz, não veio. Ainda tem o último aqui, ó. Pra nós abrir. Isso tá pronto. Esse aqui vai vir. Aqui vai vir a isca dele. Confia. Confia que vai dar boa. Ai, meu Deus. Isso aqui é bom de pescar, ó. Ah, não veio, galera. Não veio. Que dó, né? Aí a gente bota esse... Não, vamos botar esse pra abrir, não. Vamos botar esse azulzinho aqui pra abrir. Isso. Deixa aí. Tá, vamos lá. Tá equipado. A gente tem que pescar agora. Vamos tentar pegar o Nosfer. Vamos lá. Vai dar bom. Vamos confiar. Eu não vou nem apelar com nada. Eu vou usar normal. Tudo normal. Na primeira isca. Se der tudo certo, se Deus quiser, a gente vai pegar esse peixe, cara. Vai, vai, vai. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. É ele que vai vir aqui de primeira. Eu sei, vamos ver. Vai ser ele. Confia. Ah, não foi dessa vez. Aí vamos lá. Vamos confiar. Não vamos desistir, não, pessoal. Fica aí no vídeo. Joga energia expositiva aí pra mim. Eu preciso pegar esse peixe. Se eu pegar ele, meu amigo... Oxe. Já que eu não consegui a... A isca dele, né? Porque o carniceiro eu consegui a isca, cara. Aqui, ó. São tudo peixes do evento. Ó. Peguei um lúcio. Dois já e nada, né? Dois já e nada. Será que vem agora no terceiro? Vamos ver. Vamos ver. Aí depois, esse vídeo eu ia fazer, pessoal, pescando um tubarão, cara. Um tubarão que eu desbloqueei, que eu ganhei a isca. Aqui é ele, pessoal. Pode ter certeza. Ah, não é não. É um gobel. Eu gosto até de pescar nesse rio. Eu liberei o mar Mediterrâneo. Daí eu vou pescar tubarão lá no próximo vídeo. Opa. Se der trabalho, é ele, viu? Aí eu vou querer pescar tubarão lá no... Uita, esse aqui tá parecendo ser ele. Ou é um místico, alguma coisa. Um raro. Pode ser um raro. Olha que peixe bonito, rapaz. É um raro, tá vendo aí? Deu um trabalho medão. Caramba, mano. Acho que foi quatro. Cinco com esse aqui, né? Vamos usar esse aqui. Eita, peixão. Cinco com esse. Agora, seis. Seis tentativas e nada ainda, pessoal. Caísca Universal. É assim que é bom de pescar. Seis tentativas. Pra vocês não dizerem que é fácil quando eu... Que eu tenho lá... Eu boto lá no grupo lá do nosso WhatsApp. Vou deixar até o link na descrição desse vídeo. Eita, peixe, querido. Ah, enguia? Seis, né? Sete com essa daqui, ó. Se eu não me perdi nas contas, essa aqui é a sétima tentativa. Sem usar nada. Porque não adianta na isca... Na isca Universal você usar aquelas coisas aradas que tem lá pra... Adiantar a pescaria aqui. Daí, não. Aí, ó. Sete, né? Oito nessa próxima. Não é fácil, não, viu? Não é fácil, não. Oito tentativas aqui. Nada de vinho do nosso peixe. Vou deixar. Não vou cortar vídeo, não. Vamos ver se a gente consegue esse filho da peste desse peixe aí do evento. Ô, rapaz. Oito tentativas. O que é que a gente pode fazer aqui pra... É, não tem nada pra nós fazer aqui pra nos ajudar, né? Não tem nada, nada, nada. O que é que a gente pode fazer aqui? Ó, tem aqui dizendo. É pra pescar 20 dela ainda, cara. É, não tem condição. Não tem uma isca. Vou ter que deixar essa equipada mesmo pra... Pra poder pescar com ela, velho. Não tem o que fazer. Vamos botar a sorte? Vamos ativar a sorte? Vai que com a sorte ele vem. Eu tô querendo muito esse peixe, cara. Agora ele vem. Eu tô sentindo que agora é ele. Agora é ele mesmo. É o nosso, velho. Bora, nosso, velho. É você. Eita, brigando, hein, pessoal? Esse aqui tá brigando, hein? Rapaz, que peixinho brabo, viu? Moço do céu. Rapaz. Ó. Será que eu não vou conseguir sem usar os bônus, cara? Pega esse peixe. Será? Não, vai ter que vir. Opa, eu cheguei com o coração gelou. A truta migrante. Coração gelou. Vamos botar o quilo. Vamos ativar... Vamos ativar... A gente tem sonar ali, que a gente passou de fase. Isso aqui não vai não. Vamos ativar o sonar, a sorte. Agora a gente pega, pessoal. Agora, eu tive que apelar. Ó. Não é esse. Não é esse. Não é esse. É só passar ali do lado, pessoal. Ó. O barbo não é. Perca não é. O barbo não é. A enguia não é. Cara, vou ter que apelar. Meu Deus do céu. Não queria fazer isso, não. Mas eu preciso desse peixe. Ó. Esse sorro. Esse peixe é pesado. Bora, meu jogo. Por favor. Me mande ele. Me manda aquele peixe lá, moço. Por favor. Manda aquele peixe, por favor. Eita. Ah, não tem, não. Não vai vir, não. Tilápia grande da pé. Rapaz do céu. Não vai ter, não. Mas olha, vou gastar os negócios todinho aqui pra pegar esse peixe. Mal pego. Vamos, moço. Vamos, moço. Sorrentruta. Eu acho de intruta, moço. E quando eu queria pegar essa peste dessa truta, ela não vinha, cara. Essa truta migrante. Será, velho? Que não vai ter como? Pelo amor de Jesus Cristo, moço. Tá louco, velho. Oxe. Vamos pegar essa tilápia. Quem sabe que muda a sorte na próxima. Oxe. Quer pegar aquele peixe ali, moço. Que lapiazinha só pra uma bicheta bonita. E é uma épica, ó. Que peixe. Rapaz do céu. Vamos ver aqui. Ah, nessa aqui eu não consigo... Vamos gastar tudo aí, moço. Até a gente pegar esse peixe. Preciso dele. Agora é pessoal o negócio agora, né? É pessoal. Não lembro nem como... Eu nem sei se ele ia aparecer aqui no radar, cara. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu acho que... Olha aí, ó. Ganhamos um bônusinho de... Nem sei qual era o peixe que tava, pra falar a verdade. Esse que tá brigando, né? Ah, é um... Que malo. Tá louco. Vamos lá. Vai dar 7. Vai dar 7. Confia, velho. Confia. Esse aqui é um burbote. Eu acho que esse peixe não vai vir assim, não. Eu acho... Sinceramente que esse peixe não vai vir assim, não, velho. Vamos puxar esse daqui. Eu vou desativar meus negocinhos, pra não gastar tudo. Carrei na disputa com os cabos, pra ganhar as cartas. Daí eu uso. Tá um peixe inchado a barriga dele. É um épico. Vamos desativar a sorte. Radar isso aqui. Desativar tudo. Vamos. Tem alguém pedindo ajuda ali? Será? No clã? Quem quiser entrar, vai tá o link na descrição lá do canal, viu pessoal? Ó. Pacote de anzóis. Negócio de anzóis, não. Eu quero meu peixe, moço. Como é que é o nome dele? Nosferato. Fio da peste. Será que se eu botar uma isca de um... De um épico? Será que eu tenho algum épico aqui? Isso aqui, ó. Será que se eu botar essa isca aqui, será que vai vir ele? Vamos dar uma testada. Que tá uma isca de peixe mais do que raro, né? Belo peixe. Olha aí, ó. Carpa bonita. Tá russo, viu moço? Tá russo pra pegar esse filho da peste, hein? Tá russo. O negócio tá fácil, não. Mas vamos embora, com fé em Deus, que vai dar certo. Vamos pegá-lo. Você que já pegou esse peixe, você que joga o jogo. Bota aí e escreva aí com quantas tentativas você pegou. Que tá difícil demais, moço. Não vem de jeito nenhum. Tá louco. É agora. É nada. Bora, meu filho. Venha. Você não quer vir pra coleção do pai, não, hein? Poxa. Você é doido, esse menino. Será possível que eu vou ter que gastar minhas... Rapaz, eu tenho 47, moço. Vamos abrir mais esse pacote aqui. Vamos gastar essa aí, gemazinha. Pra ver se vem a carta desse peixe, cara. Eu preciso. Uh, pensei que era ele, ó. Uh, rapaz. Não é de novo. Olha, só vem peixe repetido, cara. Dá uma agonia isso. Dá uma agonia isso. Vem um épicozinho, né? Vem um épico. Agora nem pacota eu tenho mais pra abrir. Agora aqui deu bom mesmo. Moço. Meu Deus do céu. E agora o que é que a gente faz? Se a minha isca tivesse dois, será que eu tenho engodo? Pegar engodo aqui pra... Onde é que a gente tá aqui? Ó, peguei um engodozinho aí, ó. Selecione. Resgatar. Tenho mais dois desse aqui pra pegar engodo. Ó, peguei outro bom também ali, ó. Aí eu vou voltar lá agora. Vou tentar botar um engodo naquela isca pra ver se vem alguma coisa aqui prestes, cara. Engodo aqui, ó. Vou botar esse engodo aqui, ó. Usa. Engodo é raridade e tal. Não sei se vai funcionar ali. Eu acho que vai, né? Vocês estão vendo a minha luta, pessoal? Pra pegar esse peixe. Peixe do evento. Esse tá difícil. É um bom desafio, viu, pessoal? Botar na primeira isca e equipar ela, que é a primeira carta, né? E tentar pegar o peixe que você quer com a primeira carta. Pô, rapaz. Eu já pensava que era ele. Só eu mesmo pra cair no conto do vigário. Aí vamos embora. Vai dar sete. Vai dar sete. Eu confio. Junta só aqui com nós. Esse lag aqui é meio cabuloso. Final de tarde. E o bichinho ainda mexe a cabeça ali ao espantar. Cadê a sorte? Eu vou deixar a sorte ativa, velho. Sei lá. Vai que... O evento dá uma sorte aí e vem o peixe que eu quero. Ontem o primeiro pacote que eu abri, pô, ver o carniceiro. E hoje nada. Eita, esse aqui tá brigando, hein? Tô louco. Esse aqui tá brigando, mano. Ah, é um... Daquele outro lá que sempre tá... Nem com o engolho, cara. Não tá indo. Você tá doido, mano. Vou ter que gastar meus bônus todinho aqui, cara. É isso que eu vou fazer. Tem que pegar esse peixe. Não quero nem saber. Não vou fazer isso. Tem que pegar esse peixe. Só o radar que eu não vou ligar. Radar deixa pra outra hora. 101% máximo. Opa, maravilhoso. Peixão. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Agora a gente vai buscar ele. Agora vai. Apareça, fantarminha. Frankenstein. Seu peixe Frankenstein. Olha aí, ó. Daqui a pouco ele aparece. Ele vai aparecer. Ó, peixão bonito. Recordista ainda. Quantos pontos? Ah, ele é fraquinho. Nos pontos ele é fraquinho. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que ele sai? Para daí eu estar trazendo para vocês que está difícil, viu? Mas não deixem de nos seguir no canal se quiser participar lá do grupo do WhatsApp, participar aqui do nosso clã. Vou estar deixando o link, tá? Para vocês todos participarem conosco.